De Nossa Senhora do Desterro Como é bom estar aqui com você Em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro Vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal Malfeitos, invejas, pragas e maldições De ontem, de hoje e sempre da sua vida Vou proclamar um trecho da Bíblia E fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro Você pode trazer agora um copo com água A chave da sua casa, a chave do seu carro Ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui Para serem abençoados Ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus E por intercessão de Nossa Senhora do Desterro Mas antes tem um convite, posso? Venha ser família Desterro Vitoriosa Você pode fazer parte da família Desterro Vitoriosa Plena e protegidamente E tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima No título de Nossa Senhora do Desterro Em sua vida Fazendo da sua doação mensal uma oração Não tem quantia Não tem imposto Não tem juro Não é obrigação É uma doação que você pode agradar E beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus Se propague por todas as partes Você pode nos conhecer e obter mais informações Conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp O código é 44 9-98-08-1065 Lembrando que o código é 44 O telefone 9-99-37-1065 Lembrando que o código é 44 E mais um telefone 9-99-38-1065 Posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do Youtube E acompanhe nossas missas Novenas de Nossa Senhora do Desterro Orações, terços, reportagens em vídeos E tantas outras novidades E convide também alguém que você ama Para conhecer Maria Santíssima No título de Nossa Senhora do Desterro Através do nosso canal E que Deus abençoe você sempre A conclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Capítulo 13 Do versículo 54 ao versículo 58 Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse Um profeta só não é estimado Em sua própria pátria Em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Amar a abjeção Eu quero falar sobre isso com você Amar a abjeção Você caiu E você está sofrendo as consequências desta queda? Amar esta abjeção Uma pessoa ligada Uma pessoa ligada a você Está envolvida Numa situação horrível E você sente Todos cochichando Sobre o assunto Sem a coragem De estarem ao seu lado Amem esta abjeção Um colega Um vizinho Ou um concorrente Está lhe perseguindo Jogando sujo Provocando fofocas Difamando o seu nome Para lhe destruir Amem esta abjeção Segundo o São Francisco de Salles Um grande exemplo de humildade Não é só Você admitir o seu erro Mas também Amar Esta abjeção Que resulta deste erro Meu prezado, minha prezada Apareceu uma doença E por isso agora Você é evitado Até pelos seus familiares Amem esta abjeção Você está cheio de problemas E você está cheio de problemas E não pode mudá-los Amem esta abjeção Possivelmente a depressão A tristeza A angústia Resultam da dificuldade De alguns Por não aceitarem A sua abjeção Portanto É aqui que fazemos A nossa profissão de fé Apesar de tudo Senhor Jesus Apesar de tudo Senhor Jesus Eu acredito Meu prezado Minha prezada Na Bíblia De Moisés Davi Até Pedro Há uma porção Há uma porção De personagens Que caíram Que caíram E assumiram A sua queda Assumiram A sua abjeção Confiaram Na misericórdia De Deus E tornaram-se Vitoriosos E até hoje Os seus nomes São lembrados Para São Francisco De Sales Os termos Abjeção E humildade Na língua latina Tem a mesma Significação Quando Nossa Senhora Diz Que todas as gerações Proclamarão A sua Bem-aventurança Porque o Senhor Olhou para a sua humildade Isto significa Que Deus Se dignou Lançar os olhos Sobre a sua pequenez A sua abjeção O santo Afirma ainda Que a abjeção Nada mais é Que a abaixeza Mesquinhez E fraqueza Que temos Em nós mesmos E às vezes Até independentemente De nós A queremos Meu prezado Minha prezada Amar Aquilo Que você Não pode Mudar Em você Amar Aquilo Que você Não pode Mudar Em você Francisco De Sales Ensina Que as melhores As mais Salutares A alma E agradáveis A Deus São as que nos Vem Espontaneamente E pela condição De nossa vida Porque não são De nossa escolha A perfeita humildade Porém consiste Não só Reconhecermos A nossa abjeção Mas também Amá-la E assumi-la Este é o perfeito Exercício Da humildade Quem diz isso É São Francisco De Sales Por conseguinte Meu prezado Minha prezada Não importa A dimensão Da abjeção Que passe agora Não importa Porém o importante É que você Não Não diminua O seu valor Não diminua O seu próprio valor Não fixe O seu valor No que os outros Pensam de você Não fixe O seu valor No que os outros Comentam de você Não desista Quando ainda É capaz De um esforço A mais Não tema Meu prezado Minha prezada Não tema Admitir a sua Abjeção Ame-a E se nesse momento Você acreditar No poder De Deus E perseverar Até o fim Com toda certeza Você voltará Por cima Oração Do perfume De Maria Oremos Ó Deus Pai Por intercessão De Nossa Senhora Do Desterro Abençoai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Este Filho Esta Filha Para que tenha Sempre A Vossa proteção Contra todo tipo De doenças Feridas Íntimas Forças E ataques Ocultos Do mal E desterrai Já o Pai Deste Filho Desta Filha Esse sentimento De perda Esse sentimento De culpa Esse sentimento De tristeza Esse sentimento De ódio Esse sentimento De abandono Esse sentimento De medo Esse sentimento De morte Agora você Pode colocar A sua mão Sobre o seu coração E vamos pedir Vamos pedir A cura Do seu Do meu E do nosso coração Curai agora Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Este coração Dolorido Endurecido Porque até agora Não consegue Perdoar Uma traição Porque até agora Não consegue Perdoar Uma justiça Porque até agora Não consegue Perdoar Um passado Porque até agora Não consegue Perdoar Um abuso Porque até agora Não consegue Perdoar Uma mentira Porque até agora Não consegue Perdoar Uma violência Porque até agora Não consegue Perdoar Uma pessoa Porque até agora Não consegue Perdoar Nem a si mesmo Ou porque Até agora Ó Pai Este coração Dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima vossa serve o nosso intercessor ó Pai, esteja nesta água nesses objetos se espalhe por essa casa toda, por essa empresa por esse local, destendo mal destendo invejas destendo mal feito destendo pragas e maldições nós vos pedimos ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado